Por você eu fingiria estar feliz mesmo estando triste Por você eu fingiria ser forte mesmo sendo fraca Queria que o amor fosse perfeito Queria que todas minhas fraquezas fosse escondidas Eu confiei em o sonho sem esperança Agora vejo as flores murchas Tô tão cansada desse amor falso Amor falso, amor falso Desculpa mas esse é um amor falso Amor falso, amor falso Eu quero ser um bom homem Apenas pra você Eu dei o mundo Apenas pra você Eu mudei tudo Apenas pra você Eu me reconheço Quem é você? Em uma floresta só pra nós Você não estava lá Eu esqueci a rota Tentando te encontrar Agora nem eu sei quem eu sou Ou costumava ser Me olho no espelho Eu não me reconheço Quem diabos é você Por você eu fingiria estar feliz Mesmo estando triste Por você eu fingiria ser forte Mesmo estando fraca Queria que o amor fosse perfeito Queria que todas as minhas franquisas fossem escondidas Eu confiei em o sonho sem esperança Agora vejo as flores murchas Eu te amo tanto Te amo tanto Que crio uma bela mentira pra você Te amo loucamente Te amo loucamente Que me apago e me torno sua boneca Eu te amo tanto Te amo tanto Que uma bela mentira pra você Te amo loucamente Te amo loucamente Que me apago e me torno sua boneca Tu tá cansada desse amor falso Amor falso Amor falso Amor falso Desculpa mas esse é um amor falso Amor falso Amor falso Por que sou triste? Eu já não sei Sorri e diga Que você me ama Olhe pra mim Mesmo que eu já tenha desistido Me diga onde está Mesmo que eu não entenda Você diz que parecia estranho E não quem costumava amar Mas como pode dizer E dizendo que foi você Quem quis mudar O que você quer dizer? Estava cega por você Isso é o amor No, no, it's all fake love Uh, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o porquê Uh, até Eu até Eu não me reconheço Uh, agora Agora eu sei o porquê Porque é um amor falso É um amor falso É um amor falso Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que crio uma bela mentira pra você Te amo loucamente Te amo loucamente Que me apago e me torno sua boneca Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que crio uma bela mentira pra você Te amo loucamente 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 Que me apago e me torno sua boneca Eu tô cansada desse amor falso Amor falso Amor falso Amor falso Amor falso Desculpa mas isso é um amor falso Amor falso Amor falso Amor falso Por você eu fingiria estar feliz Mesmo estando triste Por você eu fingiria ser forte Mesmo sendo fraca Queria que o amor fosse perfeito Queria que todas minhas fraquezas fosse escândidas Eu confiei em os sonhos sem penas E agora vejo as flores murchas Amor falso Amor falso Amor falso Amor falso Amor falso